Parabéns à Célia, filha do quinzeiro e da vela Abram a roda porque a festa vai começar Abram a roda porque a Célia vai ganhar Com a sua mãe e com o seu pai Olha a Célia, baila com alegria Vai bailar com toda a sua família Olha a Célia, vai bailar assim Com muita alegria eu vou cantar Ela vai bailar com sua mãe E também baila com o seu pai Baila, baila, baila com muita alegria Olha lá vai a Célia, que linda menina Ah, Célia, vai bailar Baila, bailar Parabéns, eu quero tu para ti Sim, 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 vai, vai Olha a Célia, vem buscar as tuas graças Não para, não para, não para Abram a roda, quero ver bailar a Célia Não para, não para, não para Abram a roda porque a Célia vai bailar Não para, não para, não para Abram a roda, quero ver bailar a Célia Não para, não para, não para Abram a roda porque eu vou cantar Com muita alegria eu vou cantar Outro Ai eu vou pedir ao quiser o Andele Malhar com tua filha Também peço a vela Andele Malhar com muita alegria E DJ Jorge vai cantar Olha se ela vai bailar com os seus irmãos O Yuri que eu vou cantar Ela baila com o seu eu vou E o seu eu vou pra ver Olha se ela vai bailar assim Oh 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 Com muita alegria eu vou cantar Oh 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 Ela vai bailar com sua mãe Oh 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 E também baila com o seu pai Oh 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 Olha baila baila com muita alegria Onde ela vai a Celia Que linda menina A Celia vai bailar Baila baila Parabéns eu quero tu para aqui Sim 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 vai vai Olha a Celia vem mostrar tu é graça Não para Não para Não para Abro essa roda Quero ver bailar a Celia Não para Não para, não para, não para Aprovecer onde é porque eu vou cantar Ai, eu vou pedir ao quiser O André vai bailar com tua filha Também peço a ver André vai bailar Com muita alegria E DJ Jorge vai cantar Olha só Ela vai bailar com os seus irmãos O Yuri que eu vou cantar Ela baila com o seu E o seu eu vou cantar E o seu eu vou cantar Parabéns da Celia Filha do Rizzer e da Bela Sué, 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 lo Vamos a bailar Assim não bailas DJ Jorge Silva Não para, não para, não para Aprovecer onde é que eu vou pagar a Celia Aprovecer onde é que eu vou pagar a Celia Não para, não para, não para Aprovecer onde é porque você vai bailar Não para, não para, não para Aprovecer onde é que eu vou pagar a Celia Não para, não para, não para Aprovecer onde é que eu vou cantar E o meu que te comprou Não para, não ela Não para, não para, não para har